Eu usava a própria etiqueta da própria embalagem dela, né? Aí o que que aconteceu? A abençoada aqui colocava... Cadê o trezentos e dez? Ó, aí eu fui e peguei, colei aqui com o durex em cima da argola, assim. Aí eu não ia conseguir colocar, então eu tive que arrancar. Se eu tivesse colocado aqui, ó, eu não precisaria ter arrancado. Mas eu coloquei bem aqui na argola, eu tive que arrancar pra poder prender aqui na argola. Porque se eu não deixo junto as minhas linhas, eu fico caçando o número aqui. E falo, e agora, cadê a linha? Senão eu tenho que procurar a cor que eu tô usando, né? Eu uso as que a gente usa pra costura. Agora, aquelas agulhas que são, que você vai num armarinho, num bazar, perto da sua casa. Você fala assim, me dá uma agulha de... Tá vendo que ela tá abrindo um pouquinho? Me dá uma agulha de bordado? Eu quero uma agulha de bordado. Ele vai, a pessoa vai te dar uma agulha de bordado. A agulha de bordado é considerada aquela agulha sem ponta. Mas, no bordado livre, a gente usa tecidos planos, de trama fechada, né? E aí, o que que acontece? A agulha sem ponta, ela vai abrir um buracão no tecido. Então, você deve usar as agulhas comuns de costura mesmo, que tem a ponta bem fininha, né? Então, há bastante cuidado também pra não se ferir. Aí, uma agulha sem ponta aqui, a máxima que eu vou ter aqui de fininha, que daria... Mas não dá pra fazer, não, porque fica grossa. A mais fina que eu tenho aqui, que é essa aqui, olha. Tá vendo? E essa daqui tem aqui os dois olhinhos. Essa daqui, ela vai perfurar. Mas, ela é muito grossa. Ela é 24... 26. Essa é 26. Então, vamos lá na comparação das agulhas. Olha, eu preciso de agulha fina. Tá vendo? Olha, essa daqui é muito grossa, pra esse tipo de técnica. Então, ela não tem... Ela até tem uma pontinha aqui. Mas, ela não tem a ponta afiadinha como essa daqui, ó. Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença?